Quinta-feira, o Ministro da Justiça, Amandio de Sá Benevides, está visita à prisão sua vida, o objetivo é que se mantém as condições de prisão em uma situação que se enfrenta com uma preocupação, mas que a prisão se enfrenta. A visita, se mantém as prisões de prisão, o objetivo é que se mantém a prisão sua vida. A intenção é que se mantém a situação de prisão sua vida. O que que me agradeço é que a situação do estabelecimento prisão sua vida. A acolhemos ao senhor diretor do estabelecimento, o meu guarda-seira, como vai ser a situação de desempenho, como vai ser o meu sonho. Eu acolhemos ao senhor diretor do estabelecimento, o trabalho maior e maior, o governo, o estado no plano, o salão, O que é o que é o que é o que é? Segurado a prisão Xira, Liliu, Conaba, equipamento de segurança, no recurso Xira. Não é governante, né? Tomou na nota, não sei lá, rebarrou a discussão. E é nacional, Rori Beletau e a plano de Nandrinho do Aronu, Loura Xinhá. Preocupação Liliu, Conaba, equipamento de segurança, equipamento de apoio, segurança, assistência, ser minha deslocação em Xira, preocupação. Ser minha grau, ser minha situação, regime geral, regime especial. A Cira colheu, em 1975, o Ministério de Malta, depois do Ministério de Malta, depois foi dito a escolher a minha amiga e a resolução da Ciração. Sim, também é o serviço do Ministério de Justiça, a professoria pública e o serviço de terra-superpabilidade, serviço de registro-mortariado. Comecei lá, visite o nosso senhor administrador, a que nós velho cumprimenta, a que nós velho cumprimenta, a que nós velho cumprimenta, a que nós velho, que nós velho, a que nós velho, a que nós velho, nós velho, a que nós, o ministro de Justiça, ao ministro de liegtos, ao ministro da Cajá Ministro de Justiça Ministro de Justiça